Bom, eu sou a Joia, uma do canal Dani Fofurinhas. É, gente, eu tô gravando vídeo sem áudio, porque agora já é mais de 5 horas, então a fábrica já tá diminuindo um pouco o barulho. Mas eu tô gravando ele sem áudio porque tá muito barulho, tem um motorzinho muito enjoado que eles usam lá pra fazer roupa. E tá fazendo muito barulho, por isso a semana tá sem áudio, mas eu vou ver se semana que vem já trago os vídeos com áudios normais. Eu queria falar uma coisa com vocês, tá acontecendo um sorteio no canal do Felipe Neto, e é assim, parece que as crianças têm que ligar pra lá. Cada ligação custa R$3,99, mais imposto, então um total de R$6,00, praticamente, R$5,92, então R$6,00. E ele manda as crianças ligarem 10 vezes, as crianças podem ligar até 10 vezes por dia. Então, eu peço a vocês que vocês conversam com seus filhos pra não ligar. Assim, se você quiser deixar, se você puder deixar, né, tudo bem, você deixa. Porque tem crianças que estão ligando 20 vezes, 30 vezes, tem criança que tá ligando 10 vezes por dia, dá R$60,00. Se você tem condições de pagar e você deixou seu filho fazer isso, não tem problema nenhum. Mas, assim, converse com seus filhos, não deixa eles fazerem essas ligações, assim, se você não puder pagar a conta do telefone. Tem um canal aqui no YouTube que falou, foi até através desse vídeo dele que eu fiquei sabendo disso que tá acontecendo. É o canal do Rogério Betinho. Ele também fez, faz outros vídeos também, ele faz algumas denúncias lá no canal dele, de vídeos. E esse vídeo que ele fez do Felipe Neto é muito legal, gente, ó, é mesmo, muito bom esse vídeo. É, vocês dão uma olhadinha, vão lá no canal dele, dão uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai ser os primeiros links do vídeo que ele falou desse sorteio, que aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. E aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando sobre esse sorteio. Você entra nesse link, que eu vou deixar na descrição, eu vou deixar nos comentários também o link do vídeo que ele fala e o link do canal dele. Se você gostar, você se inscreve. É um canal muito bom, muito legal. E eu também sou inscrito lá nesse canal, ó. Assisto todos os vídeos dele. É muito legal mesmo. E vamos para o vídeo que hoje é margaridas. Música 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 Música